Bora começar o nosso vídeo hoje para repercutir essa fala do presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, ainda na coletiva de imprensa do pós-jogo contra o América Mineiro. Estava bastante revoltado, os jogadores, também a comissão técnica, bastante chateados por mais uma vez. O Goiás se sentindo prejudicado nessa Série A do Brasileirão. E quem falou dessa vez foi o presidente homem verde, o Paulo Rogério Pinheiro, inclusive confirmando um acerto do Goiás com dois jogadores. E mais um, essa informação também que veio depois do Imprensa Verde. Quero começar falando inicialmente do que disse o Paulo Rogério Pinheiro na sua coletiva de imprensa ainda nesta última quarta-feira. Abre aspas, né? A partir do momento que o Goiás fez 38 pontos, começou o nosso planejamento para 2023. O Goiás não tem dinheiro para entrar no leilão em dezembro, janeiro, fevereiro e março. O mercado se aquece, o jogador que vale 50 mil, quase 250, luvas, comissão triplicada e esse leilão a gente não consegue entrar. Já procuramos todos os jogadores que queremos para a renovação, sem exceção, fecha aspas, é o que eu disse o presidente do Goiás. Já dando, inclusive, aquele mesmo pitaco que ele já havia comentado anteriormente de dar esse pontapé inicial para o planejamento do ano que vem, ainda nesta temporada de 2022. Inclusive no finalzinho do mês de outubro, já havia confirmado isso lá na Rádio Sagres. E para o planejamento do Jair Ventura, que inclusive chegou a receber uma proposta do Vasco nessa semana, vou estar deixando aqui também no finalzinho para vocês conferirem, sobre o técnico Esmeraldino. Aí sim, essa decisão, ainda na última semana do Campeonato Brasileiro, o Goiás que recebe o São Paulo lá no dia 13 de novembro na Serrinha. Além disso, o que disse o Paulo Rogério Pinheiro, nós já temos alguns jogadores com pré-contrato assinado para 2023. Hoje mesmo eu fechei com mais dois atletas pré-contrato para 2023. Planejamento está sendo feito comigo, com o Ali, com o Edmil e também com o Jair. Nosso grupo está trabalhando dia e noite para montar o planejamento de 2023. Sobre o Jair Ventura, iremos conversar na semana do jogo, onde o São Paulo será comunicado após o jogo, se ele fica ou sai, fecha aspas, o que completou o presidente Alves Verde, falando sobre esses aspectos, tanto desses dois novos contratados, a chegada deles de graça, porque você assinando um pré-contrato, a tendência que aconteceu da seguinte forma. Esse jogador, que segundo a imprensa verde, atua na Série A ou na Série B do Campeonato Brasileiro. Já são três atletas dessa forma, acertados para o ano que vem, sendo dois deles com pré-contrato. O outro pode ser ou por empréstimo ou rescisão do contrato atual, já está livre no mercado mesmo. A gente só vai saber, principalmente nos últimos jogos, na última semana de Campeonato Brasileiro. Inclusive, segundo informações da imprensa verde, jogadores que estão disputando a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda existem outros nomes que são em interesse e os mesmos serão procurados no final deste ano para uma tentativa de acordo. Então, dando complemento a essa fala do presidente do Goiás, três jogadores chegando aí na Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro. Desses pré-contratos, como havia começado a falar aqui para vocês, possivelmente o contrato deles se encerrando em dezembro. Novembro, dezembro deste ano de 2022. E aí sim, você pode assinar de graça, apenas custeando 100% dos seus salários, aí sim chegando gratuitamente em 2023. Acho que é a forma que a diretoria tem que trabalhar mesmo. Assim como, por exemplo, fez o Vinícius, né? Ele fechou com o Bahia no ano passado, após sair do Náutico, fechou esse pré-contrato com o Bahia e depois sendo repassado ao Goiás por conta do rebaixamento da equipe de Salvador para a Série B nessa edição de 2022. Então, é bom já agilizar no mercado, não dar essa bobeira como, por exemplo, jogar uma Série A inteira sem um camisa 10, né? E quando tem ali outras alternativas também no banco de reservas, não são lá essas coisas. A Série A do ano que vem é muito mais difícil, mas como inclusive já falou aí o presidente do Goiás, no ano que vem, pelo menos só com essa permanência normalzinha aí na primeira divisão, né? O que foi difícil pra caramba, mas assim, só com essa permanência já podemos imaginar o dobro do investimento no futebol, não necessariamente da folha salarial, mas pode impactar bastante. Hoje o Goiás, que é o clube que...